Sou representante da Escola Superior Aberta do Paraná, que trabalha diretamente na formação de cuidadores de idosos. Voltada nessa missão de cuidar de nossos vovozinhos e vovozinhas, me comprometi em um trabalho de qualidade para que, além do trabalho natural físico, possamos também cuidar do espiritual, através de um equilíbrio de amor e fé, proporcionando qualidade de vida para quem sempre cuidou de nós. Em nosso curso, você poderá adquirir 10 apostilas, com 2.500 páginas coloridas e ilustradas, credencial, certificado e grade curricular, com diretriz do Governo Federal e do MEC, cartas de apresentação, cartas de recomendação, declaração do curso, declaração do estágio, documentação entregue em 24 horas. Muitas das vezes nos perguntamos sobre as novas oportunidades e temos diante de nós as respostas que sempre precisamos ter. O importante é saber enxergar e compreender que o amor está acima de tudo. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato conosco através do telefone WhatsApp 41 99674 7591.